Olá galera, tudo bem? Vamos desenhar uma camiseta infantil com o desenho do Bob Esponja. Vamos lá pessoal, é muito simples e prático, fácil de fazer. Tem vários modelos do Bob Esponja, então vou tentar fazer uma bem simples e prática. Vamos desenhar primeiro a camiseta, a mão livre. Se eu desenho a camiseta a mão livre fica mais fácil. Aqui vou tentar desenhar os olhos do Bob Esponja. Tem esse pequeno tracinho. Aqui embaixo vou desenhar com esta cor verde para dar um colorido. Mais bonito. No meio eu uso a canetinha preta, dou esse pontinho para dar um tchan, ó. Aqui eu venho com o narizinho dele que é um pouco torto, dou uma subida aqui, ó. Então aqui eu faço isso. Os dentinhos dele são dois, bem chatinhos, ó. Tá quase pronto, ó. Aqui embaixo. Eu vou fazer a gravatinha dele. Vou dar um colorido bem chique. A cor dele eu quero marrom. E a gravata eu quero uma corzinha bem cheguei. Aqui é o nozinho da gravata. Olha como está lindo, minha gente. Pessoal, como está linda a gravatinha dele. Aqui dou um colorido bem simples, ó. Como se fossem algumas manchinhas. Um sinalzinho que tem na camisa, ó. Espero que você tenha gostado. Vai ter mais desenho de um borde de esponja mais avançado. Assim é só para vocês verem como é fácil. Aqui é a camiseta, ó. Olha só. Vou assinar meu nome. Aqui. 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 Aqui.